Prefeito de São Fernando e presidente da Associação dos Municípios do Ceridói, Genilson Maia, participou do SOS Municípios em Natal. Genilson, que forma o senhor avalia esse movimento, esse grito, podemos dizer assim, dos prefeitos em Natal? Bom dia. Bom dia, Cardoso. O movimento em si foi muito positivo. Ele contou com a mobilização de praticamente a totalidade dos prefeitos, dos municípios, dos presidentes de câmaras, presidentes de sindicatos, a sociedade, de uma forma geral, estava presente. E ainda com a participação da Assembleia Legislativa e dos nossos representantes no Congresso Nacional, que inclusive o Henrique Alves trouxe o presidente do Senado, Renan Calheiros, para ouvir o nosso clamor e, ao mesmo tempo, dar a sua palavra em defesa dos municípios. E este movimento, ele se fez necessário em função da situação de precariedade, de pobreza absoluta pela qual passam os municípios. Só para que se tenha uma ideia, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, se fez presente e apresentou alguns dados estatísticos em que mostra a absoluta situação de pobreza em que os municípios se encontram. Do bolo tributário, nós ficamos com pouco mais de 5% do que é arrecadado neste país. E no que se refere às obrigações dos municípios, são os que têm mais obrigações na federação. Então, só por isso, nós já vemos que a situação é muito difícil, e isso é praticamente inadministrável, da forma como está. Então, se discutiu a possibilidade de aprovarem, o Congresso aprovar uma emenda constitucional, a emenda 39, transferindo mais 2% em favor do FPM. Se discutiu a possibilidade do Congresso, dos representantes do Poder Legislativo, conversarem com os representantes do Supremo Tribunal para decidirem a questão da distribuição dos royalties, que foi aprovada. Sua Excelência Presidenta vetou, o Congresso votou o veto, derrubando, e se encontra lá no Supremo impedido de efetivamente ir para a prática em função de uma liminar dada por uma ministra do Supremo Tribunal. Então, é preciso que o Supremo decida se a lei aprovada no Congresso tem validado ou se não tem, para que a gente não fique nessa esperança que nunca se materializa. E, no mais, é esperar que, na prática, aconteça alguma coisa, porque, como está, nós já temos uma expectativa de, agora, nesse mês de outubro, 60% dos municípios do Rio Grande do Norte atrasarem a folha de pagamento, e, certamente, nenhum prefeito atrasa a folha de pagamento porque deseja. É porque falta recurso. E a gente sabe que, nesse país de diferenças, o município pequeno, que sobrevive praticamente das transferências constitucionais, na medida em que essas transferências diminuem, em função de um problema causado na esfera superior, que é essa desoneração fiscal, o prefeito não tem muito o que fazer, a não ser, todos os dias, andar com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, seja aos parlamentares no Congresso Nacional, seja a sua excelência, presidente da República, que tenha clemência, que repasse mais algum dinheiro, porque não há como retirar mais dinheiro de uma população desempregada e pobre, como a que nós temos no interior. Então, e também não é justo transferir só para o prefeito a ideia de que ele é incompetente e não consegue administrar o município, se não tem recurso. E se esse recurso deixa de ter, por uma ação que não depende dele, sua excelência decide, retira o dinheiro e somos nós quem temos que dar resposta para a população, porque a população, em nenhum momento, deixa de ter os direitos e, sobretudo, as necessidades, que são diárias. E essas necessidades, elas vêm até aos governos municipais, por meio da população, é claro, e é ele, o governo municipal, que precisa dar resposta. Ninguém bate a porta de sua excelência, presidente da República. Ninguém bate a porta de sua excelência, governadora do Estado. O povo vai à porta do prefeito, o povo vem ao gabinete do prefeito e é ele o mais sacrificado nessa República.